Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando Vozes da Cultura, o podcast oficial da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Eu sou o Roger. E eu sou o Lucas e tô de volta. E no episódio de hoje, o assunto são as leis de incentivo à cultura. Nós convidamos o Antônio Silva, que é secretário-executivo do Fundo Municipal de Cultura. O Antônio vai explicar um pouco pra gente sobre essas ações que disponibilizam recursos de fomento. Tá tentando tirar um projeto do papel? Então fica ligado que esse episódio é pra você. Vozes. 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 Cultura. Cultura. Está no ar. Vozes da Cultura. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, Antônio. Muito obrigado aqui por aceitar a participação no nosso podcast, aqui no Vozes da Cultura. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir esclarecer nesse programa a dúvida de muita gente. Sim, obrigado a vocês pelo convite, né? E obrigado por esse espaço que a Fundação está dando, que sempre é muito interessante a instituição dialogar com a população e ter esse espaço aberto de conversas e de atos. Bom, Antônio, vamos começar da parte mais básica, assim. Como que funciona uma lei de incentivo à cultura? Então, leis de incentivo à cultura existem há um bom tempo no Brasil e são cada vez mais utilizadas, porque é uma maneira mais democrática da gente auxiliar e fomentar, a gente usa o termo fomento, né? Estimular as ações culturais, porque sai um pouco daquela questão, assim, do artista batendo na porta do poder público e dizendo assim, olha, eu tenho um projeto legal, né? Sai desse processo mais direto e pessoal para um processo mais democrático e dialógico. Então, as leis aqui em São José dos Campos trabalham em duas perspectivas, que é o recurso direto por meio do fundo municipal e o recurso por meio de incentivo de... As pessoas usam renúncia fiscal, mas não é exatamente renúncia fiscal, é direcionar direto o imposto para ações culturais. Nesse caso, você está falando da LIFE, né? Que é a Lei de Incentivo Fiscal e o FMC, é o Fondo Municipal de Cultura. Isso. E aí, o que acontece? Normalmente, as pessoas vão se inscrever em um determinado processo de seleção, esse é escolhido, vários locais têm vários moldes para isso, e aí, uma vez selecionado, o projeto pode ser executado. E qual que é a diferença entre essas duas ações, entre a LIFE e o FMC? Então, a LIFE, ela foi criada em 93, né? Ela é uma lei um pouco mais antiga, mas ela também se modernizou na história de uns tempos. Ela é uma lei de incentivo fiscal, o que significa as empresas que têm interesse em utilizar o imposto do IPTU e o ISS podem investir na cultura e também no esporte, é a mesma lei. Então, os projetos se inscrevem, as pessoas interessadas em fazer um projeto cultural se inscrevem, uma vez selecionadas, elas não recebem recursos, esse recurso não vem diretamente para a fundação. Elas têm que buscar a captação nas empresas. E aí, o recurso que ela conseguir da captação das empresas é que vai gerar a execução do projeto. O fundo, não. O fundo é um recurso que vem todo ano da prefeitura para a fundação cultural e tem um valor até, por enquanto, fixo de 1 milhão e 500. A pessoa se inscreve para fazer um projeto cultural, ela, uma vez selecionada, ela recebe o recurso e começa a executar. Então, a diferença maior é essa. Lei de incentivo, aprovado, vai buscar a captação com empresas. Fundo, recurso direto, recebe e vai fazer. A lei de incentivo, além dela ser benéfica para o artista, ela é benéfica também para a pessoa que vai disponibilizar o recurso, né? Sim, sim. Inclusive, muitas empresas utilizam esse mecanismo como uma maneira de marketing mais, até menos financeiramente custoso para ela, né? Porque ela pode ter uma visão positiva a partir da arte, da música, né? Porque ela vai ter a marca dela ali. Antônio, todo esse assunto com editais e a inscrição pode parecer um pouco burocrático para quem não tem esse costume. Qual a maior dificuldade que você enxerga nos proponentes? Seria a reunião dos documentos? Escrever o projeto? Como que você enxerga? Eu acho que ambos são elementos que podem atrapalhar o processo. Mas eu vejo que é interessante pensar o edital como manual. Ele é um grande manual, né? Se você vai começar a abrir e vai, sei lá, instalar um computador sem ter um manual e sem se preocupar com ele, pode ser que você coloque coisas que não podem ser colocadas em determinadas áreas. Isso pode estragar o computador. Então, assim, ele é um manual. Ele é um manual que tem uma linguagem que, até por questões legais, a gente tem que manter determinados conceitos e parâmetros. A gente tenta ser o mais didático possível, né? Mas, muitas vezes, as pessoas têm que se adaptar a esse vocabulário, a esse idioma, né? Isso, às vezes, dificulta as pessoas. E as pessoas acabam tendo muito medo de serem desclassificadas, né? Então, às vezes, as pessoas até perguntam coisas que elas já sabem, porque elas têm um recurso. Ai, será que posso? Será que se eu pôr aqui e não pôr ali? Mas, na verdade, a gente tem facilitado muito esse processo. Inclusive, com a inversão que os editais agora sofreram no fundo e na LIFE, agora sim, nos últimos cinco anos, da documentação, né? A gente não perde toda a documentação no começo e sim no final, depois da seleção. Então, a gente é bem mais fácil, bem mais simplificado esse processo, né? A pessoa não precisa correr atrás de documentação à toa, entre aspas, né? Caso ela não seja selecionada. Isso é ruim. Isso é... para toda a instituição é ruim. Tanto para as pessoas quanto para a instituição. Porque a gente teria que ficar avaliando uma série de documentações. Em vez de avaliar de 30 projetos que são selecionados, ou 60 projetos que são selecionados, a gente teria que avaliar de 200, 300 projetos. Então, demoraria mais o processo para as pessoas ficarem buscando a documentação, buscar a carta, ter anuência de espaço. Quer dizer, se eu for falar que eu vou me apresentar em tal local, eu tenho que ter autorização desse local. Então, ela teria que buscar isso antes. Então, isso é uma ideia, né? Então, é muito mais complicado de conseguir tudo mais. Então, a gente facilitou esse processo. Acaba focando mais até no conteúdo do projeto do que em toda essa questão estrutural e etc. Que pode ser muito bem resolvida após a seleção. Isso. E agora a gente, inclusive, está facilitando até nessa documentação. Então, se houver uma situação que a pessoa não segue, a gente criou saneamento. Não criou. Na verdade, a própria legislação de licitação conspilitou isso, né? Que a gente saneia falhas. Então, se houver algum problema na documentação enviada, dá para se solicitar novamente e tudo mais. A gente tem facilitado isso para se focar no projeto. Que é o que é importante, né? A fundação, não só a fundação, mas a população, que é um projeto de qualidade. Beleza. Ela não quer pensar na questão só se está com débito ou não está com débito. São coisas importantes da área pública, mas o foco é o projeto. Antônio, para esses editais, qual o perfil de candidato que pode participar? E também, que tipo de projeto pode estar nesses editais? Pode fazer parte deles? Depende. Os editais, eles têm incentivo à cultura. E como cultura é um termo antropológico, né? Eu sou historiador, então tem maneira de querer conceituar as coisas. Mas vamos lá. Antropologicamente é um termo muito amplo. São todos os modos de viver e fazer do homem. Mas a fundação, ela se foca no artístico cultural. Então, as pessoas têm que ter algum projeto que tenha um foco artístico cultural, né? Primeira coisa. Então, tem que ser um artista emergente, um artista amador, né? Tirando isso. E o fato de serem pessoas que são moradoras de São José, por quê? Porque o recurso é municipal. Então, tem que ir para os artistas de São José dos Campos. Então, tem lá que é residente há dois anos. Fora isso, é completamente aberto, né? É o primeiro livro. Pode participar? Pode. É o... O cara tem mais de dez anos de carreira. Pode participar? Pode. Então, assim, é bem aberto nesse sentido. Claro que vão ter editais que estão mais para o foco do teatro. Outros que estão... A gente tem editais de diversidade, por exemplo, cultural, que é um edital bem aberto. Mas sem editais, são mais focados. A gente está agora com um edital de aplicativo de cultura. Então, é para quem trabalha com essa linguagem. É isso que talvez as pessoas nem imaginam que exista um edital para aplicativos de cultura. Exatamente. Faz para... É um projeto que é válido, inclusive. É, inclusive, games são possibilidades desse edital, né? Por quê? Porque o game, ele pode, como a temática dele é aberta, ele pode ter uma vertente mais de área artístico-cultural, né? Ou ele pode ser um game educativo também, ou mesmo, né? A sua própria linguagem pode ser em São José dos Campos, também entrar em São José, alguma coisa desse sentido. Sim, a gente percebe que não só a área dos artistas que fazem aquilo, a cultura pode abranger outras áreas, como a tecnologia, por exemplo, desenvolvimento de aplicativos, é uma coisa muito ampla mesmo, como você afirmou. Sim, a cultura da paz, a economia criativa, então, todas essas áreas, e a gente nota que ultimamente elas estão, com o tempo, né? O fundo vai fazer 10 anos no ano que vem. Então, com o tempo, ele tá... As pessoas estão descobrindo. Então, tá vindo essas perspectivas diferentes, né? Temos a bioconstrução, temos o psyching, né? Que é as questões de uma vida mais sustentável, né? Que estão dentro dessa perspectiva também. Geralmente, quantos editais são abertos por ano? Olha, tudo é uma escolha do conselho gestor, mas nos últimos anos, a fundação tem trabalhado no mínimo seis editais por ano, né? Este ano foram seis. Só que o que aconteceu? Houve uma junção de vários editais, né? Antes, a gente tinha um edital de criação e temporada de circo, outro de teatro, outro de dança, outro de música. Agora, nós fizemos um grande edital, que são seis áreas, né? Que é circo, teatro, dança, música, artes visuais e audiovisual. Isso mesmo. Então, no final, a gente tem este, que tem seis áreas, mais cinco editais. Então, nós tivemos praticamente onze, na verdade, né? O que acontece? Existe um conselho, um conselho que ele é externo da fundação, que é o conselho gestor. Esse conselho é um conselho de voluntários e ele que auxilia, todo final de ano, isso é importante, a gente publica um plano do próximo ano. E daí a gente já diz quais os editais vão ser feitos no ano. Um planejamento bem antecipado. Porque a gente já sabe quanto que a gente vai ter de recurso, quanto de sobra, o que que vai ser pensado. E quando isso é divulgado, as pessoas já podem começar a se preparar. Sim. Se quiserem se inscrever pro próximo ano, né? Então, normalmente, ele vai sair esse plano no última, na segunda semana de dezembro, já tá no site, esse planar. E ele vai ter lá uma tabela com todos os planos, cada recurso, onde vai, pra cada coisa. Mas, ainda falando sobre editais, por causa, por conta dos processos que envolvem pra se inscrever, né, pra fazer a proposta e tal, muita gente acaba desistindo ou parando no meio do caminho. Você acha que esses editais, eles são realmente muito complicados? O que a pessoa precisa fazer pra ela tirar um projeto do papel e executar ele? Eu acho que a primeira coisa é você acostumar a pensar o seu projeto quase como uma elaboração de um diário de bordo, né? Por exemplo, se eu vou fazer, se eu vou estudar, se eu for estudar, o que que eu tenho que fazer para estudar? Ó, eu tenho que ter dinheiro da parcela, da escola, caso seja privada. Eu tenho que ter transporte, eu tenho que pensar em alimentação, eu tenho que pensar que horas eu vou ter que, que horas eu vou ter que voltar, que eu vou ter que ter material como livro, caderno e tal. Isso são etapas de execução pra fazer o estudo, né? Um projeto também é assim, né? Então, e as pessoas, intuitivamente, elas já fazem isso, né? Se elas já estão na sua profissão, ah, o que que eu preciso pra fazer uma exposição de artes visuais, né? Eu preciso desenhar ou produzir algo em artes visuais, mas eu também vou precisar de um espaço, eu vou precisar de quantas pessoas pra fazer, ah, eu preciso pensar num lançamento, eu preciso ver quantas obras. Então, tudo isso são etapas. E essas etapas é que o projeto tá pedindo. Porque o projeto, o que que ele é? Ele é o que você quer fazer, onde você quer fazer, quando você quer fazer, com quem você quer fazer e com quanto dinheiro você quer fazer. É praticamente uma alaboração de um roteiro de filme, né? Exatamente. A gente que, por exemplo, no rádio e TV lá, a gente tem que aprender tudo isso. É isso mesmo. É muito semelhante. É, na verdade, é pra, por isso que às vezes o audiovisual consegue ter mais essa visão, porque é isso, é esses processos. É a pessoa do teatro, ah, quantos ensaios eu vou precisar fazer, onde eu vou fazer o ensaio, quem serão os artistas, eu vou ter que selecionar. Então, tudo isso são as etapas, né? E quanto mais claro você deixar isso, mais importante, né? E uma outra coisa que eu acho que é uma dica que eu posso dar pra edital é que o edital ao mesmo tempo ele tem que ter clareza, né? Você tem que saber quem tá lendo, tem que saber que a pessoa tá sabendo o que ela tá falando, né? Para aquele formato que ela quer, né? Não quer dizer que precisa ser uma coisa extremamente elaborada, mas pra aquele formato que você tá propondo. Mas ao mesmo tempo ele tem que ser claro e objetivo. Não adianta você discorrer milhares de teorias e tal, se você não tá, se a pessoa não consegue identificar todos esses itens, né? Como, quando, por que, onde e tal, né? E sobre a seleção, vamos falar sobre a seleção agora. Por quem que é formada essa comissão, né? Quem são essas pessoas que selecionam esses projetos? Sim, na legislação do fundo, a gente tá mais pro fundo, mas na LIFE também, na LIFE a gente faz o mesmo critério. Só o método é diferente. Quem escolhe a comissão de seleção é o conselho de gestor, né? Mas eles têm que ser formados por técnicos, pessoas da área. Então, se é uma comissão de teatro, vão ser pessoas que são gestores culturais, que estão acostumados a ver projetos, a ver execução de projetos. São formados por pessoas da área de teatro, que têm formação, têm experiência, em audiovisual também. Então, todo o edital tem três membros, três membros de comissão. No caso do edital, que é grande, tem seis membros por categoria. Cada categoria tem uma, né? E aí, essas pessoas são pessoas externas da Fundação Futural, não são funcionários da Fundação. São consatados de fora pra fazer essa avaliação. E como que funciona essa avaliação, essa seleção? Quais são os critérios, assim, de avaliação, geralmente? Os critérios, normalmente, mudam de edital pra edital, mas a gente pode fechar com um sentido de, o que a gente chama de relevância, que é, na verdade, assim, esse projeto, ele é interessante artisticamente, ele é interessante culturalmente, ele é interessante pra população, ele é interessante enquanto interesse público, né? Então, são, relevância seria esses elementos. E é aí que entra bem o técnico que tem experiência na área, né? Ele vai dizer se esse projeto, avaliar a arte é sempre complicado, tá? É sempre complicado. É, porque até hoje a gente não tem uma régua. E acho que não é muito papel ter, talvez, nesse sentido, assim, tão específico. Mas, de qualquer forma, o técnico, ele vai poder dizer se esse, já que estamos selecionando, qual tem mais relevância, né? Mas, além disso, o projeto não é só uma ideia. O projeto, ele vai precisar ser executado. Então, às vezes, um projeto tem uma excelente ideia, mas quando você vai ver essas etapas, você vai ver que tá tudo muito nebuloso, não tá muito claro. E aí a gente chama isso de, a gente falou relevância, viabilidade. Viabilidade, viabilidade é isso. Esse projeto, essa ideia interessante, ela tem todas as etapas que possibilitam que ela exista, ele vai ser feito. Tem a força pra acontecer, né? A potência pra acontecer. A potência pra acontecer, a potência técnica, organizativa, os recursos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bobo, tipo assim, eu vou criar, eu quero fazer uma peça aqui, e eu vou chamar a Fernanda Montenegro, e a Fernanda Montenegro vai fazer essa peça comigo, e essa peça vai ter o valor de R$30 mil, e eu vou conseguir 15 mil pessoas. Né? Então, assim... Nove, né? Então, ele já se mostra aí com toda uma de aceitabilidade, quer dizer, esse recurso não encaixa nisso, né? Então, às vezes, é muito mais fácil você ser mais claro e mais simples do que viajar. Senão, eu viro uma boa ideia. Viabilidade, qualificação profissional, e a qualificação profissional não é um questionamento se aquele artista é bom ou não é bom, porque isso também é subjetivo, não é? É sim se ele tem qualificação e experiência pra fazer aquilo que ele tá se propondo a fazer. Então, se o projeto é novo, se é o primeiro livro, se for escrever meu primeiro livro, ninguém vai cobrar dele que ele seja um salamago. Tá cobrando a experiência para aquilo que ele tá dizendo que ele quer fazer. Então, são esses elementos que são os mais utilizados, tá? Isso que eu tô falando, mas, na verdade, é dividido em partes. Dependendo da área, vai especificar um pouco mais, né? Isso. Os critérios. E aí tem a contrapartida, que é uma ideia bem difícil pras pessoas entenderem, que é uma contrapartida, sim. Está citando um recurso pra você fazer um tojeto. Tudo bem, o tojeto em si já tem uma importância pra sociedade, pra população, vai ter aquela peça. Mas existe um elemento a mais que você pode fazer. Olha, o que você pode dar a mais aqui, né? Até porque você tá recebendo um recurso público, né? Como você vai devolver isso pra você? Isso, exatamente. Então, ah, eu vou fazer umas oficinas, eu vou fazer uma palestra. O cara que a gente tá chamando, que é um grande diretor, e que se propôs a fazer legal, ele vai dar um curso aqui pra formação dos artistas. Beleza, tranquilo. Antônio, existe algum levantamento estatístico ou de números de projetos culturais que são mais recorrentes? De que área da cultura mais participa? Você tem alguma informação assim? A gente falou um pouco do audiovisual até, né? Então, o audiovisual, ele tem aparecido nos últimos anos. Então, o que foi acontecendo é que, inicialmente, eu não sei dizer estatisticamente, mas assim, mas a gente consegue ter uma visão. Inicialmente, o grande foco era teatro, né? E teatro e literatura. Aí, as outras áreas, elas foram entendendo ou verificando que o fundo tinha perenidade, creio eu, né? E aí, foram adentrando. E uma das últimas, a gente sabe, foi o audiovisual. Então, cada vez... É, recente. Acho que nós temos uns dois anos que tem editais específicos de audiovisual, se eu não me engano. Artes visuais também já vinha desde o começo, mas pequeno e foi se tornando, se efetivando, né? E aí, nós temos os grupos de ações afirmativas, que também foram descobrindo o fundo como uma ferramenta importante. Então, as ONGs e movimentos e associações dos movimentos negros de mulheres, LGBTQIAP+, mas... É isso. Acho que é isso. É, e... Etc. Né? Então, a gente vai tendo... E agora tá se falando até do idoso, da questão da saúde mental. E na questão de, por exemplo, é mais comum serem projetos novos, de gente que é nova na área da cultura, assim, né? Que tá no começo, ou é mais comum que pessoas que já têm alguma experiência no meio cultural se inscreverem com mais frequência? O que a gente vê é que quando os recursos são mais... Até a gente teve uma mudança na época da pandemia, que a gente teve que trabalhar com questões mais emergenciais, né? Então, a gente teve que abaixar os recursos e aumentar os projetos. Mas o que a gente sente é que quando os recursos são maiores, 80, 100, a gente tem instituições mais... de mais tempo, mais experiências estruturadas. E quando você tem recursos menores, vai vindo mais grupos mais novos. Mas nos últimos anos, a gente tem uma emergência muito grande de coletivos, associações sem fins lucrativos, grupos novos, com pessoas que estão começando, ou que estão há dois, três anos na área. E também é interessante que alguns desses grupos que já vêm fazendo projetos, estão incorporando nos seus grupos gente nova que está acabando de fazer um curso na fundação, que está fazendo... Então, acaba se gerando, que é o grande lance dos editais. Os editais também, eles geram a... estimulam a economia da cultura, estimulam a formação também. Então, eles estão gerando quanto mais projetos, mais gente, mais contatos e mais possibilidades de pessoas que antes não tinham acesso. Expande a comunidade, né? Expande a comunidade. Torna ainda um sonho realidade. Com certeza. Antônio, quais os cuidados que um artista deve tomar na hora de se tornar um requerente tanto da LIFE quanto do FMC? O que ele deve se atentar mais na hora de ver um edital, de ler um edital, de aplicar, assim? Então, existem algumas questões em editais que elas são, que elas se modificam. Temas, valores, esse tipo de coisa. Mas existem alguns elementos que estão ali ad eterno, que são, que eu acho que é um elemento importantíssimo. Você, como você está pegando um recurso público, mesmo sendo de incentivo fiscal, você não pode estar em débito no município. Então, você tem que cuidar desses elementos. Então, a sua documentação tem que estar em dia, não buscar essa documentação no final. Alguns documentos têm prazo de validade, mas tem prazo de validade de três meses. Então, dá para você não buscar o documento CND, de débito municipal, por exemplo, lá no último dia da inscrição, ou no último dia da seleção, ou no último dia que você foi aprovado, que você tem um prazo. Então, cuidado com os prazos, se organizar antes dos prazos, que eu acho importante, tipo, não estudar no dia antes da prova, né? Já tem que ter a última aula, né? Exatamente. Isso também é importantíssimo, porque por mais que o sistema que a gente use hoje, digital, ele seja um suporte bom, mas se você tiver muitas pessoas fazendo inscrição ao mesmo tempo, pode ter problemas. verificar onde você vai fazer a sua inscrição, porque é digital, né? Então, portanto, se a rede está funcionando. E, principalmente, já ir escrevendo, porque o modelo é igual. Então, você consegue ir. Vai fazer para esse edital? Faz, mas... Mas já vai... Está acabando, né? Mas já vai elaborando no ano anterior, vai mexendo, dialogando com quem já trabalha, se você não tem condições antes de consertar um profissional na área, né? Vai dialogando com quem faz, dialoga com a própria instituição, vê se está legal. E, assim, eu acho que são maneiras boas de fazer isso. E sempre já ir conversando com os seus profissionais que você quer trabalhar. Coisa simples, mas que fazem uma diferença enorme. 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 Porque depois, você vai pegar o documento com a assinatura de fulano de tal e fulano de tal e está lá em Ubatuba. Né? Aí, acabou. Já tivemos situações nesse nível, assim, né? Ou há... Principalmente nesse período, né? Que muita gente acabou se habilitando a MEI ou tem uma coisa que deixou de pagar. Então, são cuidados que tem que ter. Está em dia, está organizado com a sua documentação. Tem umas... Começar a acostumar com uns envelopinhos, com os documentos. As pastinhas. As pastinhas organizadas, né? Sempre tem a prova de tudo. É. Porque você tem que ter claro que quem vai ler o seu projeto e quem vai ver as suas documentações não te conhecem. E que bom que não te conhecem. Porque ele não está selecionando porque conhece fulano de tal ou conhece ciclano. Então, ele tem que... Ele só tem que confiar no que você escreveu e no que você falou. E no que você trouxe. Legal. Bom, Antônio, muito obrigado pela sua participação. A gente espera que esse episódio possa inspirar e motivar as pessoas a irem atrás porque realmente é uma oportunidade de você realizar talvez um projeto que você tem desde sempre e nunca conseguiu. O sonho, né? O sonho da sua vida. Então, espero que esse podcast e esse episódio possa ajudar um pouquinho nisso. Ah, obrigado a vocês. Obrigado pelo Vozes da Cultura, né? Dessa possibilidade da gente dialogar sobre cultura e esclarecer determinadas coisas e realmente é o sonho das pessoas que você pode realizar e também as pessoas descobrirem suas novas possibilidades de vivência e expressão, né? Bom, vale lembrar que ainda dá tempo de se inscrever para os editais do Fundo Municipal de Cultura. Eles estão abertos até o dia 17 de agosto às 17 horas. E para saber mais basta acessar o nosso site www.fccr.sp.gov.br ou entrar em contato também com um dos e-mails das secretarias desses fomentos de cultura. SEC, S-E-C, abreviação de secretaria, F-M-C, que é a abreviação do Fundo Municipal de Cultura, arroba fccr.sp.gov.br ou o SEC também, que é a abreviação de secretaria novamente, LIFE, que é a abreviação da Lei de Incentivo Fiscal, arroba fccr.sp.gov.br Através desses canais você pode ficar por dentro dos novos editais do Fundo Municipal de Cultura e da LIFE. O Vozes da Cultura fica por aqui e até a próxima. Tchau! Voz do artista Voz da cultura Voz da arte Voz da criatividade Minha voz Nossa voz A nossa voz Vozes da cultura Voz da arte 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 Voz da arte